A gente cantar um pouco mais com os meninos. Meninos, vocês viram a história daquele ator, o Eric Baldwin? O Alec Baldwin. O Alec Baldwin, vocês viram? Não, não. O que aconteceu? Ele tava filmando. Cara, olha que história surreal. Isso aconteceu ontem durante as filmagens, né? Exatamente. Olha isso. Está dominando o mundo porque é uma tragédia, na verdade, que acabou acontecendo ali nos bastidores do novo filme do Alec Baldwin. Aliás, a família Baldwin, né, Cátia? A gente sabe que a família toda é muito voltada para o cinema. E durante as gravações, que a gente sabe que qualquer cena de violência e as balas são de fechim, acreditem. Olha isso. Ele, em um dos momentos de ação do filme. Numa cena do filme. Cena do filme. A diretora foi morta com uma bala de verdade no estômago e um diretor está hospitalizado. O Alec Baldwin está desatulado. Agora vocês imaginam, você tá gravando uma cena, e na cena tem uma arma, e gente, isso passa por vários, mas vários profissionais antes de chegar, uma arma na mão de um ator. Porque se chega na mão do ator, do ator, o ator não vai... Bom, deixa eu ver. A preocupação não é dele. Não é dele? Não é essa a preocupação. Então, mas pra ver como, às vezes, isso é muito complexo. Muito. Porque ele, durante a cena, tava filmando, ele olhou, atirou. E aí, por que que acertou a diretora? Porque era pra ele atirar como se estivesse alguém naquela direção. É, a gente sabe... Olha aqui. Bala de fechim. Eu miro aqui e faço assim... E aí, eu acerto um dos meninos. Acerto o Vanderlei, que tá do lado de lá. Porque não era bala de fechim. E você lembra, né, Katia, muitos anos atrás, os meninos talvez se lembrem também, o público em casa, do Brandon Lee. Sim. Filho do Bruce Lee. Que morreu assim. Morreu assim. Ele foi a vítima. Aliás, aquilo levantou uma investigação e uma série de suspeitas. Hoje, o Alec Baldwin já foi à delegacia, prestou depoimento, porque precisa se entender como é que... E a gente tá falando de Hollywood, né, gente? Ó. A gente tá falando de uma infraestrutura megalomaníaca. A gente tá vendo aqui na tela, gente, as cenas de onde tava acontecendo a gravação. Olha. A filmagem. Sim, do novo filme dele. Cara, agora você imagina como o Alec Baldwin tá... Destruído. Você sabendo que, cara, tudo bem, a culpa não foi sua, mas você sente culpado. Exatamente. Você tava com a arma na mão, você atirou e acertou duas pessoas da sua equipe. E a diretora de fotografia é uma jovem de 42 anos. Mãe. Mãe. Esposa. Então, quer dizer, envolve uma série de fatores, o seu emocional. Isso porque a gente tá falando de um ator extremamente gabaritado, né? Sim. E que, infelizmente... Agora, polícia, então, tá... Vai começar agora toda uma investigação. Porque quem era o responsável... Primeiro, quem era o responsável pra colocar as balas de festim? Porque tinha a bala de verdade em cena, porque isso nunca tem que ter. Pode. Não pode ter. Quem ia chegar por último, antes de entregar pro Alec Baldwin? Por que não chegou? Exatamente. De que jeito? Exato. Uma série de fatores. Na verdade, acho que todos os envolvidos ali no filme vão acabar prestando depoimento. Alec Baldwin, como eu disse, já foi à delegacia. Obviamente, abalado, destruído, sem entender o que tá acontecendo. E cada um envolvido, desde a função mais simples, Katia, a qualquer outro envolvido nessa filmagem vai ter que prestar depoimento. E é a notícia que tá hoje dominando todos os sites. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas eu vou te falar uma coisa. Mesmo que a justiça prove que o culpado foi o Joãozinho, a Mariazinha ou qualquer outra pessoa. E por quê? Ele vai se sentir culpado. Ele vai se sentir culpado, porque a arma tava na mão dele. E disparou na mão dele. Se fosse comigo, eu podia não ser presa, mas eu ia estar presa a vida inteira, me cobrando de uma coisa. Que tudo bem, não era culpa minha. Mas que fui eu que fui um instrumento pra ter uma atitude dessa. E por isso, Katia, que ele, assim, os depoimentos, as pessoas que tão ali cobrindo toda essa história, que o Alec Baldwin, durante o depoimento dentro da delegacia, ele chorou por várias vezes, obviamente. Mas fora, né? Ele tá ali movido por uma forte emoção, algo que não tem volta, algo que ele também não tem culpa nenhuma, mas que tá tendo que dar diretamente ligado à ação e à morte. Pelo menos o outro diretor, ele tá, parece que se recuperando, tá fora de perigo. É, mas ela não tem mais jeito. Ela já foi. Sabe que ele acabou de se manifestar, Katia, falando que não há palavras pra expressar o choque, a tristeza em relação a esse trágico acidente, né? Que tirou essa vida dessa esposa, mãe, colega de profissão, que ele tá cooperando com a investigação policial pra abordar, né, como essa tragédia aconteceu. E diz que tá em contato com o marido dela, oferecendo, claro, total apoio a ele, a família, o coração dele tá partido pelo marido, pelo filho e por todos que conheciam e amavam ela. Tchau.